Você tem dificuldade de dizer não para outras pessoas? Então esse vídeo é pra você. Você sabia que a cada vez que você diz sim para alguma coisa, você está automaticamente dizendo não para alguma coisa naquele outro momento? Claro que eu posso te ajudar com essa matéria. A partir de hoje eu venho todos os dias à tarde aqui para te ensinar a matemática. Daí seu chefe te pergunta Seu Durval, cadê aquele relatório que eu pedi para você entregar ontem? Chefe, não deu tempo, mas eu prometo que eu já vou fazer isso. Sua esposa te pergunta Durval, você disse que ia trocar as lâmpadas aqui de casa ontem, todas estão queimadas e até hoje você não trocou? Então... é... Tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito e diz assim Pessoas de sucesso são aquelas capazes de dizer não a pro... Ops, essa é minha. Tem uma frase de Steve Jobs, fundador da Apple, que eu gosto muito e diz assim Pessoas de sucesso são aquelas capazes de dizer não a boas ideias. Apesar de, na época, eu não ter entendido ou aceitado muito bem essa ideia porque eu pensei Como que a gente pode dizer não a boas ideias? Se a ideia é boa, é óbvio que a gente tem que dizer sim. Mas depois de um tempo isso passou a fazer muito sentido pra mim. Tanto é que eu parafraseei essa frase e coloquei no meu livro Faço o tempo trabalhar pra você da seguinte maneira Pessoas de sucesso são aquelas capazes de dizer não a propostas tentadoras. Se você ainda não tem recebido muitas propostas tentadoras, calma! É só questão de tempo e de estratégias inteligentes. À medida que você se capacitar, que você assistir todos os vídeos do meu canal do YouTube Aprender a alavancar a sua produtividade Você vai ver, você vai começar a receber uma série de propostas tentadoras Vai dar vontade de dizer sim a todas elas Mas aí você vai lembrar de mim Vai falar, ó, a Tati me ensinou que eu tenho que aprender a dizer não Mesmo a proposta sendo muito boa E é nessa hora que você vai precisar dizer não de uma forma muito elegante De uma forma muito diplomática Como eu vou te ensinar aqui nesse vídeo O fato é que todos nós Eu, você, o tio Bill Gates Todos nós temos 24 horas por dia Agora o que a gente escolhe fazer dentro dessas 24 horas É o que vai fazer completa diferença em nossas vidas E nessa hora fica claro que se você for aceitar tudo quanto é proposta que aparece pra você As 24 horas não vai dar E se você ficar parando toda hora o seu trabalho pra ajudar o colega Ai, meu computador estragou, me ajuda E você nem é da área de TI O que você tá fazendo lá tentando ajudar a pessoa? Pega uma pessoa especializada nisso Que vai conseguir ajudar de forma muito mais efetiva Sem gastar o seu tempo, que é melhor Olha, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade em dizer não Anota uma coisa Quem quer ser tudo pra todos Acaba não sendo nada pra ninguém Eu já vi muita gente competente Perdendo qualidade, perdendo excelência no trabalho Por querer atender todos Querer fazer tudo E aí é onde mora o perigo Então a primeira coisa que você precisa fazer É estabelecer as suas próprias prioridades É saber por onde você vai começar E que definitivamente é importante pra você A melhor forma de ajudar outras pessoas É ajudando primeiramente a si mesmo Porque como que você fracassado Vai ter condições de ajudar outras pessoas? Você já parou pra pensar Que pessoas de sucesso Tem muito mais condições de ajudar outras pessoas Do que as pessoas que não tem resultado na vida delas? Então o primeiro passo que você precisa fazer Pra ajudar outras pessoas é Garantir os seus próprios resultados Tem uma frase que os comissários de bordo Fazem antes do avião decolar Que eu gosto muito Eles falam Olha, se a máscara de oxigênio cair Coloque primeiro em você E depois nas outras pessoas que estão ao seu lado Não importa se essas outras pessoas É um idoso Se é uma criança Eles são depois Porque você só vai ter condições De ajudar o idoso De ajudar a criança Ou qualquer outra pessoa Que está ao seu lado Se você garantir a si mesmo Garanta que você respire E depois você vai ter condições De ajudar outras pessoas Então agora que você já sabe A importância das prioridades Já sabe para o que Você vai dizer não Várias ideias brilhantes Eu vou dizer não Em prol do meu objetivo Eu tenho foco Eu tenho clareza Da onde eu quero chegar Agora que eu já tenho essa clareza Das minhas prioridades E para o que Eu vou dizer não Vem o próximo passo Que é Como dizer não De uma maneira elegante De uma maneira diplomática Sem gerar inimizades Ou qualquer tipo de contenda A fórmula é muito simples Ela é assim Comece com algo positivo Seja transparente Aquela verdade que dói E termine com algo positivo É um efeito sanduíche Tipo feedback, sabe? Então você começa Elogiando a pessoa Aquilo que eu gosto de chamar De amortecedor Começa amortecendo Nossa, eu entendo Eu imagino quanta coisa Você tenha para fazer Ou eu imagino Quão difícil é essa tarefa Que você está executando agora A ponto de precisar Da minha ajuda Você não está dizendo nada Só amortecendo Usando um pouco da empatia Se colocando no lugar Da outra pessoa Ótimo Até aí tudo bem Amortecedor Depois disso Seja honesto com a pessoa Olha, eu tenho uma meta De entregar esse projeto aqui E eu estou bem apertado Com os prazos Sabe? Então eu não consigo Te ajudar agora Olha o não Não consigo te ajudar agora Mas daqui um ano Se você quiser Eu posso te ajudar Viu que terminou Com uma coisa boa? A notícia é boa Uma pessoa Eu posso te ajudar Não importa se é daqui um ano Estou brincando Gente Você pode falar assim Ótimo Daqui uma semana Vai depender do quanto de tempo Você vai gastar Para finalizar esse projeto Pode ser amanhã Pode ser no final da semana Pode ser no final do mês Você coloca um prazo Para depois Aprender a dizer não Não significa que você nunca mais Na história Vai ajudar a outra pessoa Significa apenas Que você sabe das suas prioridades Você sabe daquilo que é importante Que você precisa manter o foco Naquele momento E você só vai protelar Vai procrastinar A ajuda para a pessoa Só isso Então vamos repassar aqui comigo Você começa com o amortecedor Entende o lado da pessoa Usa da empatia Eu imagino Quanto de trabalho você tem Até agradece a pessoa Obrigada por me pedir a ajuda Depois você nega Fala Olha Infelizmente No momento Agora Eu não posso te ajudar Sabe por quê? Porque eu tenho uma meta Eu tenho um projeto Com um prazo apertado E eu preciso concluir isso aqui Senão Senão eu vou sair demitindo Vou ser desligado Entendeu? Então você justifica ali Rapidamente Para não tomar muito seu tempo também E depois Termina positivamente Ou seja Muito obrigada pela confiança Por me pedir essa ajuda Eu espero poder te ajudar Em breve Mas no momento Agora eu não consigo Pronto Acabou Ninguém vai ficar com raiva de você E vai dar tudo certo no final Se a pessoa fica com um pouquinho de raiva Não tem problema não É melhor Minha avó tem um ditado Bem engraçado Não sei se você conhece Fala assim É melhor a pessoa ficar com o rosto Rosado de raiva Por alguns minutos Do que deixar você roxo De raiva A vida inteira Então é mais ou menos isso É Você deixa a pessoa ali Um pouquinho descontente Mas ela vai entender Até porque se ela for sua amiga Ela vai entender o seu lado Então agora é mãos à obra Que tal a gente estipular uma meta De você dizer não para 10 pessoas Usando toda essa estratégia de elegância E depois me contar aqui nos comentários O resultado E se você gostou dessa aula Comente aqui que você quer saber mais Porque existem outras fórmulas Outros segredos de dizer não Com diplomacia E eu posso gravar outros vídeos também Sobre esse tema Te vejo no próximo vídeo E muito sucesso na sua jornada E muito sucesso na sua jornada